Música Olá pessoal, mais um vídeo hoje onde me pediram para falar sobre as cirurgias bariátricas e como eu vejo muita coisa acontecendo, chega, vai chegando as situações eu resolvi fazer um vídeo falando só sobre isso a criança, desde pequena, quando ela tem uma tendência a ser gordinha, ela já é gordinha desde pequena então ela cresce, ela vai sempre gordinha, sempre gordinha e sempre sofrendo um certo bullying da própria família, da própria mãe que briga, para de comer e da própria escola escola então, eles são terríveis e eles acabam humilhando aquela menina ou aquele menino que é gordinho não pode, eliminando as brincadeiras, eliminando de jogos, de situações essas crianças sofrem uma discriminação muito grande e uma humilhação muito grande quando não chega a coisas piores, elas passam uma vida carregando esse peso, dessa compulsão alimentar porque elas comem a mais mesmo ou às vezes também é uma tendência só genética de ser gordinha mas a pessoa vive muito isso chega na adolescência, essa pessoa ela vai, quer começar a namorar, querer namorar aí o que acontece quando ela começa a namorar, o padrão aqui do Brasil é o que? o padrão de pessoas magras, é um padrão fit, tem que ser magra, tem que ter o corpo perfeito e as pessoas acabam ficando escravas de tudo isso escravas de satisfazer o desejo das outras pessoas de ser aplaudida pelas outras pessoas, de não sair da expectativa do outro há uma tendência do ser humano disso mesmo, pela própria estrutura dele de atender as coisas que os outros querem para você, ao desejo dos outros para você porque para você agradar, para você ser querida, para você ser amada então a pessoa acaba atendendo isso então a tendência hoje em dia é ter todo mundo ter um corpo malhado, sarado, magro, fit e a pessoa se mata por conta disso muitas vezes as pessoas gordinhas já passaram a vida inteira vivendo isso tudo, quando chegam na adolescência e elas começam a questão das dietas, vamos fazer dieta, é uma dieta, outra dieta tudo que surge é dieta do Mediterrâneo, é dieta da Lua, é dieta não sei de que mais e elas fazem tudo, mas sofrem o efeito sanfona emagrece e engorda, emagrece e engorda e não saem disso, chega um ponto que já na fase adulta elas vão fazer exames e lá as taxas já estão altíssimas e muitas vezes a pessoa não tem nem conhecimento disso que as taxas estão tão altas, já está diabético, colesterol, triglicerídeo, aumento de artérias, já na fase adulta ela já sente os resultados, os efeitos de tudo isso são dores no corpo, o joelho que não aguenta, porque não aguenta o excesso de peso chega a um ponto muitas vezes de já ter uma coisa mórbida, então o que acontece? a pessoa vai buscar aquilo que é mais prático, mais rápido observem que nesse espaço aí, de tudo, dessa vivência desde criança que essa pessoa está vivendo isso tudo, a pessoa não procura em momento algum ela procura correr, fazer um esporte, ela procura a dieta, mas ela não procura uma terapia ela não procura saber o que ela come ela come o que? é a comida? a comida alimenta até certo ponto depois o excesso não é pela saúde, não é para satisfazer um corpo que está com fome não é, não é, ela come além, ela come mais, pelo prazer que está aqui, na fase oral na boca, na fase oral do desenvolvimento, lá atrás que aconteceu observe que essa criança é gordinha desde pequena então ela tem uma pulsão ali na boca, a pulsão oral, a libido está na boca há um prazer muito grande, uma satisfação muito grande em comer e abrir mão disso é difícil, abrir mão disso é muito difícil então a pessoa nunca procura uma terapia ela nunca procura entender, na verdade, porque ela come tanto passa por todo esse processo aí e chega na bariátrica ela está com peso, que para fazer isso não está, ela chega para poder fazer a bariátrica e vai submeter a cirurgia nada contra a bariátrica, eu acho que tem as suas indicações muitas vezes o viver é mais perigoso do que submeter a uma cirurgia dessa que a gente sabe que é invasiva, a gente sabe dos riscos que correm imagina que você tem um estômago desse tamanho e você vai reduzir para isso aqui você vai mudando uma configuração do seu corpo você fica com um terço ou menos do estômago para sobreviver com aquilo aí então é uma cirurgia invasiva, é uma cirurgia que tem riscos, como toda cirurgia tem e que muitos ficam na mesa, na mesa cirúrgica, não aguentam a cirurgia ou não aguentam o pós-operatório então esses riscos todos, a pessoa tem que ser avaliada pela pessoa a pessoa tem que saber detalhes sobre isso aí a pessoa é encaminhada a todas as pessoas da área de saúde responsáveis por isso aí além do médico que vai fazer a cirurgia ela passa por um nutricionista, ela passa por um psicólogo ela vai lá, faz 4, 5 sessões de terapia e pronto e vai, submete a cirurgia o que a gente observa? muitas pessoas conseguem emagrecer o pós-cirúrgico, né, é dolorido a pessoa tem que se adaptar a um novo tipo de vida porque não pode comer o que comia antes e também há alimentos que causam enjoo que a pessoa não suporta até determinado limite ela suporta depois ela coloca pra fora, ela vomita ela não consegue mais então, isso tudo tem que ser avaliado a terapia, gente, terapia não é 5, 6 sessões que vai resolver a sua vida se você come, você come por alguma razão você come no excesso há um excesso aí e esse excesso você não sabe não é consciente então a pessoa fazendo a cirurgia ou não fazendo a cirurgia busquem uma terapia busquem entender por que tá comendo tanto o que que a pessoa come o que que a pessoa deseja, afinal qual o seu desejo? por que ela come tanto? porque ela precisa de tanto prazer com aquele alimento o que que aquele alimento dá tanto prazer? ela pode estar retida ela com certeza está retida numa fase anterior a primeira fase do desenvolvimento psicossexual da criança que é a fase oral ou foi muito prazeroso estar no peito da mãe todo aquele tempo ou pode ter sido a forma como houve o desmame de repente foi uma forma que foi chocante que foi que ela percebeu como uma coisa uma rejeição alguma coisa dessa desse nível aí e aí aqui agora eu estou colocando assim hipóteses porque cada um é cada um cada um na sua singularidade cada um tem o seu motivo que a gente só vai saber numa terapia mas busquem ajuda busquem saber por que se come tanto não é pela fome não é é algo mais é uma compulsão e como toda compulsão deu uma razão de ser que está lá atrás está inconsciente a pessoa não sabe eu vejo pessoas que fazem a cirurgia se é uma compulsão se ela tem a pulsão essa energia libidinal que estou falando está na boca tem pessoas que trocam uma pulsão por outra pulsão uma compulsão por outra compulsão então eu não vejo dela comer porque ela não pode mais comer esse prazer foi tirado dela ela vai beber está na boca ela vai fumar ela vai se drogar tudo na boca troca uma compulsão por outra ou ficam agressivas eu já vi pessoas super agressivas já vi pessoas deprimidas com graves problemas de depressão com crises de depressão porque ela aquele desejo aquilo que ela realizava se ela estava triste aborrecida ela comia se ela estava alegre feliz ela comia para comemorar aquilo ela não pode mais então esse prazer foi tirado ela tem que arrumar um outro então ela vai acaba se deprimindo acaba se deprimindo se tornando agressiva trocando compulsões tem que tratar pessoal tem que tratar tem que descobrir o porquê isso é inconsciente e se é inconsciente a psicanálise é que trabalha isso não é um coach não é uma terapia superficial que vai resolver não a pessoa tem que descobrir porquê que eu estou fazendo isso ela não sabe e ela só vai saber pela própria história dela que nunca a gente não sabe o que é nem ela sabe nem o próprio terapeuta ele só vai saber nas sessões então busque ajuda não deixem você fazer uma cirurgia invasiva desse tipo e continuar passando por tudo que passa de uma outra forma vivendo uma vida que a gente chama mortificante vivendo um gozo mortificante que está sempre voltado para uma compulsão eu já vi pessoas que compram compulsivamente quando estão tristes elas vão lá comprar compulsivamente se destrói a sua vida financeira por conta da compulsão então busquem ajuda e quatro, cinco sessões não resolvem é no mínimo no mínimo um ano de terapia você tem trinta anos você passou trinta anos agindo daquela forma então não vai ser fazendo cinco seis sessões dez que vai resolver seu problema você tem que ir às últimas consequências tem que ir até o final até descobrir pelo menos porque na verdade o inconsciente é limitado é infinito você nunca sabe tudo de você mas uma grande parte que você vem a saber e que vai te ajudar nesse processo aí já é um grande caminho andado mas busquem sem vergonha sem medo por que essa questão de se sentir discriminado por estar fazendo terapia ter esse preconceito porque é um preconceito não existe isso hoje em dia o bom é todo mundo se conhecer todas as pessoas conhecer um pouco de si que seja vai ter um ganho positivo ter uma vida mais qualificada ok pessoal e isso é importante eu queria falar porque foi pedido por várias pessoas inclusive uma pessoa que passou pela cirurgia e que pediu que eu falasse um pouco sobre isso então isso é uma questão de saúde de vida e a gente sabe que existe em nós essa porção de morte mas se a gente puder né minorar esse sofrimento aí já é uma grande coisa ok pessoal até o próximo vídeo tchau